É a Dani. Nem comecei. Não decidi ainda o tema da redação. Tá difícil me concentrar. São muitos assuntos. Tem tanta coisa interessante. Sites pra ler e pesquisar. Além de tudo que acontece nas redes. Tá difícil escolher. Até que não é uma má ideia. Vamos ver. Excesso de informação? A gente vive com um problema que é o excesso de informação. Um problema social que vem desde a década de 90 do século passado. Então quando a internet nasceu e foi se desenvolvendo, isso se multiplicou exponencialmente, geometricamente. O excesso de informação é um dos motivos, por exemplo, que levam a gente pra desinformação. E desinformação significa confusão. Mas com tanta oferta de informação, como é que a gente seleciona os melhores conteúdos? Tomara que ele explique isso. Se você tá atrás de clareza pro seu trabalho, é importante você desenvolver filtros de seleção ou filtros de curadoria. Ou seja, desenvolver habilidades que te levem diretamente pra aquela informação que você precisa. Quando a gente se depara com e-mails, whatsapp, redes sociais, ou faz uma busca em algum programa, algum buscador, e vem muito mais coisa do que a gente pode digerir e transformar em conhecimento. O que fazer? A primeira dica que eu dou é você checar a fonte dessa informação. E quando eu falo fonte, eu quero dizer duas coisas diferentes. Qual é o veículo ou o site que tá divulgando aquela informação e quem te passou a informação. É importante checar a credibilidade nesses dois aspectos. O segundo é a gente perceber se a informação que a gente recebe, seja ela texto, vídeo ou imagem, se ela é um fato ou uma reportagem dentro do jornalismo, ou se ela é a opinião de alguém sobre alguma coisa. E a terceira dica, e muito importante, é você prestar atenção na data que aquela informação foi passada. Será que você não tá vendo alguma coisa que foi remixada, que aconteceu há muito tempo, e pode pensar que acabou de acontecer? Da mesma maneira, em que contexto aquela informação chegou pra você? Será que ela era um pedaço de um texto de algo maior, e você só tá lendo aquele pedacinho e não tem visão do todo? Mas e pra estudar? Tem que se desconectar total das redes? Como não se distrair com tanta coisa interessante? Eu acho que não existe padrão pra quem quer estudar. Tem gente que gosta de estudar com fone de ouvindo, escutando música, ou de usar o Minecraft pra estudar geometria, aritmética. Outros gostam de escutar youtubers na área de história, pra entender melhor a história. E se você, por exemplo, gosta de estudar com um monte de janelas abertas do navegador, vários sites ao mesmo tempo, não tem problema, pode ser um hábito seu, desde que você aprenda com aquilo. Essa possibilidade de personalizar o seu estudo é muito interessante hoje nesse mundo digital. Dani, sua ideia foi muito boa. Eu vou escrever sobre excesso de informação na internet. Eu achei uma fonte quente. Tá vendo uns vídeos aqui, tu é inspiradaço. Valeu. Convencida. Abertura Abertura